A gente tem também representantes aqui de um outro grupo que trabalha com arte e autistas, a Oficina dos Menestréis. É um grupo de teatro dirigido pelo DETO Montenegro. Quem está aqui é a Cláudia Cunha, que é assistente do DETO. E o que você já viu de mais surpreendente no trabalho, no desenvolvimento dos autistas como atores? A questão de trabalhar o junto, né? Eles viram um grupo. A Oficina dos Menestréis trabalha muito com o junto, com eu, com você. E ver isso no grupo do autista é muito lindo, né? É muito surpreendente. E, assim, está um sucesso, né? Estão um sucesso as apresentações deles. Ah, e não é só ensaio, tem apresentação, tá? Tem, com bilheteria vendida e tudo. Fazendo até um din-din. Sim, sim. Tá ótimo. Porque é por aí que o projeto sobrevive, né? Porque é um projeto beneficente. Então, o projeto só sobrevive se tiver a bilheteria, né? A oficina trabalha com ingressos populares, mas, do mesmo jeito, alguma coisa você sempre tem que pagar, né? Legal, Cláudia. Tomara que continue por muito tempo. Obrigada.